Bom turma, aqui nesse vídeo hoje, vamos olhar esta Sharp aqui, vou fazer primeiro a demonstração, fazendo a demonstração, depois mais para o final do vídeo a gente faz o reparo dela e olha como que ela é por dentro, tudo. Foi uma saga o concerto da CTV porque ela estava sem som, estava com o vertical um pouquinho ruim, estava faltando botões no controle, tinha alguns detalhezinhos aí que deixou o concerto da CTV bem interessante, mas enfim, a gente pode ver aqui que nós temos o manual da televisão, que também não foi uma coisa conseguida depois, não junto com a TV, a gente já vai dar uma olhada nesse manual aqui, vamos deixar ele aqui por enquanto. Vamos começar olhando a televisão, vamos dar uma olhada na parte estética dela, essa televisão aqui é o modelo 1490, vamos dar uma olhada no selinho atrás dela, ela tem o, ela também tem um, que é o 1491, que ela é inteira preta, essa parte cinza aqui é preta, eu particularmente acho que é mais bonito, mas esse modelo aqui é bem mais comum, esse cinza aqui é bem mais comum, ó, é o modelo 1490A, 85 watts de consumo, né, as inscrições básicas, número de série e tudo, aqui tem as entradas de antena, essas televisão não tá com antena, é uma antena que a gente consegue direcionar, aqui ó, consegue direcionar pra onde a gente quiser, né, também recolhe, enfim, é um modelo, esse aqui é um modelo cinza, bem interessante, né, vamos dar uma olhada como que tá a estética dela, rapidamente, e aí a gente faz um teste eletrônico e ver quais são os recursos, né. Bom, ela tem alguns gastos aí do tempo, aqui ó, por exemplo, tá um pouquinho gasto, mas assim, não tem nada muito ruim, né, o botão ele tá um pouquinho gasto, só usar, quem foi o dono usou, mas assim, no geral ela tá bem, esteticamente tá bem interessante, ela tem a, essa janelinha aqui, ó, funciona corretamente, não tá quebrado, tem a serigrafia, ó, lá dentro os controles, né, caso alguém perca, ou fique sem pilhas no controle remoto, tem essa, tem essa opção aqui dentro, né, aqui nós temos o controle remoto, a gente já vai testar tudo isso direitinho, né, stand-by, vamos dar uma olhada como que ela tá aqui na lateral, tem, ela tem esse grampinho aqui, tá funcionando, ó, e tá, às vezes, muitas vezes quebra, né, quando a pessoa usar, acaba quebrando, aqui dentro tem o controle de sintonia, pra sintonizar os canais, todos os canais, ela vai, ela tem 13 posições, então você pode mexer em cada um deles individualmente, o AFT, que é um controle de frequência, uma vez que você sintonizou, você acionou esse AFT, ele trava a frequência da, da sintonia, da sua sintonia, então, se alguém passar na sala, ou passar algum avião, assim, perto da, da sua residência, né, geralmente, a gente consegue ver aquelas interferências, pode fugir um pouco a frequência, e de sintonizar, isso é muito comum em rádio, em televisão não é tanto, mas esse, esse recurso, ele, ele ajuda a travar a frequência, então a televisão já vai ficar procurando a, a frequência, se ela desviar um pouquinho, eu particularmente não gosto muito não, mas é um recurso interessante aí que tem na televisão. Eu não tenho a caneta, né, ela também é uma caneta, tipo uma caneta, parece uma chavinha de fenda, né, pra fazer a alteração aqui do, do VHF, ó, VHF e OHF, tem um VHF baixo, ver se eu chego mais perto, ó, V, VB, que seria os VHF baixos, o VA, que é o VHS alto, e o UHF, então aqui você posiciona a chavinha e faz a seleção da banda, e aqui a gente faz a seleção do, da sintonia mesmo do canal, né, bem interessante, antigamente, na década de 80 era muito comum assim, né, se assim, é bem comum. A carcaça da TV tá bem legal, bem interessante aqui, ela só tem um pouco aqui na, na lateral ela tem alguns arranhões, infelizmente tem alguns arranhões aqui, mas não tem nada de ruim, nada de quebrado aqui, ó, bem limpinha, tudo. Essa aqui, ela tem um vidro, essa televisão aqui, ela tem esse vidro na frente, ó, esse vidro é, é difícil de ter, porque geralmente eu acho que as pessoas tiravam, né, acabava incomodando um pouco, e as pessoas tiravam. Assim, eu acho, eu acho que dá um acabamento bonito sim, porque ela dá a impressão de ser uma tela plana, né, numa estética geral fica bem, bem bonito, mas as pessoas acabavam tirando, acho que atrapalhava um pouco, sujava, não sei, né, acabava tirando. Esse, é interessante que esses vidros, eles, eles vêm lá da, já desde as primórdios das televisões, né, que era usado mais pra, pra proteger a, a, o telespectador dos raios-x que a, a, a tela emite, né, o tubo de margens emite, emite raios-x. Pouquinho, né, bem pouquinho, assim, pro usuário não faz tanto problema, mas problema pro técnico, mas isso aqui acaba ajudando a proteger um pouquinho. Aliás, por sinal, toda válvula que trabalha com aí, seus mais de 10 mil volts, 15 mil volts, sempre emitem raio-x, né, então tem sempre que ficar atento. Mas, no fim, a, algumas televisões, inclusive, usava, algumas proteções de plástico contra impacto mesmo, né, impacto no tubo. E, acabava servindo, servindo esteticamente, né, e isso aí veio, veio através dos anos, aí até os anos 80. Depois dos anos 80, acho que não tinha, não teve mais esses, esses vidros nessas televisões, né. Mas, enfim, esse aqui é um acessório que não é comum achar, encontrar. É, no caso, esse aqui tá, tá completinha, ficou bem interessante, bem bonito, num acabamento bem bonito pra televisão. Fica bem, esteticamente bem interessante, né. Mas é isso aí, vamos, agora vamos fazer a ligação. Ah, sim, deixa eu mostrar o cabo dele. Ele tem o cabo original, infelizmente o dono picotou, ele talhou, na verdade, o cabo. Eu acabei não trocando, eu não sei porquê, mas o dono, ele descascou aqui, eu acho que talvez pra pendurar alguma luz, alguma lâmpada, ou um segundo aparelho. É, como as vezes não tem um T, o cara acabou, acho que é isso, né, não sei. No fim ficou essa coisa horrorosa aí, mas como não tava cortado, eu resolvi não cortar pra colocar um termo retrato, nada disso, né. Bom, ela tem uma chave geral aqui, ó, a gente liga a chave geral. E aí ela entra no stand-by, assim como toda televisão que tem controle remoto, né. Ela tem o stand-byzinho. Ó, vamos fazer primeiro um teste aqui na, por aqui, ó. Tem esse botãozinho de liga-desliga, vamos ver se ela vai ligar. Com certeza, né, gente. Eu vou tirar um pouquinho agora a luz, pra gente dar uma olhada na imagem. Essa televisão, ó, vamos mudar aqui de canal, a gente, aqui por aqui, ó, a gente aperta o canal aqui e ele sobe. Ele vai subindo, são 13 posições. Eu sintonizei no canal 2. Aqui do lado tem o volume. Deixa eu até já testar o volume, abaixando um pouquinho. A imagem, a imagem dessa televisão aqui, em particular, né, tá muito boa também. E essa, é um tubo de brape, né, um tubo bom. Tubo de brape eu gosto. Apesar de, eles, tem alguns que já se cansaram, né, esse aqui, mas esse aqui tá bem legal. Tá exibindo bem as cores. Tá pulando um pouquinho aqui a tela da gravação. Mas ele exibe bem as cores. Tá bem definido, não tá embaçado. Tá muito legal, muito bacana. Essa televisão, ela sintoniza bem. Apesar que não é das melhores. Principalmente, ela é bem sensível ao cabo que se usa, né, ela tem que tá bem casada a resistência do cabo com a resistência do circuito. Senão, aqui eu acho que talvez não apareça muito. Mas pra mim, aparece um pouquinho, umas listrinhas assim, ó, na diagonal. E é só na cor. E isso aí é porque a resistência aqui do cabo, ela não tá muito boa. Às vezes o cabo tá enferrujado, o cabo é um pouquinho mais antigo. Acaba acontecendo essas coisas, né. Mas assim, no geral, a televisão é excelente qualidade. Não tem do que reclamar, não. Ela tem um brilho muito bom, muito bonito. Nesse quesito aí, é fantástico. Ó, vamos subir um pouquinho o som. Ela tá com um som bem potente. O som dela tá muito bom. Ó, vamos dar uma olhada no contraste. Só pra gente dar uma olhadinha, né. Sobe o contraste. Ela tá muito boa de contraste. Saturação, que é a cor, né, também a gente consegue tirar. Ó, tá branco e preto, tá bem puro. Tá bem reguladinha. Às vezes quando o tubo ficar velho, ele perde um pouquinho de... Ele começa a variar o branco e preto dele. Uma das cores acaba enfraquecendo e sobrevalece outra cor, né. Isso aqui tá bem direitinho. Não foi preciso fazer ajuste nesse critério, né. Mas assim, vamos dar uma olhada aqui no controle. Assim, você consegue operar o controle daqui de dentro. Mas assim, é bem... É bem incômodo fazer esse... Esse... Esse ajuste aqui, né. É bem chato, não é fácil não. Bem chatinho. Mas dá pra... Dá pra usar aqui de dentro. O ideal é a gente retirar o controle daqui, né. A gente aperta aqui, ó. Desse lado aqui. Depois só puxa pra cá, né. Assim, ó. O controle... Eu tenho o controle remoto dela. Ela tá inteiro o controle, ó. Todos os botões, ele não tava assim. Esse controle aqui, ó. É difícil ele ficar inteiro. Eu já peguei alguns outros controles. Eles sempre acabam... Meio ficando meio aberto. Meio ruinzinho. É bem mole isso aqui. É bem... É um plástico bem fino, né. Aqui eu tô com a... Eu tenho a tampinha aqui da... Do controle remoto. Apesar dele tá... Ajust... Ele tá... Prendendo, né. Fazendo até o cliquezinho dele. Ele tá meio bambu. Ele tá frouxo. Ele até faz o barulhinho. Mas dependendo de como você pega, ele cai. Então tem que ficar esperto com isso. Ele tá assim, ó. Mas ele cai. Dependendo de como você mexe com o controle, ele vai cair. Bom... É... Vamos só testar aqui o controle, ó. A gente consegue mudar de canal. É interessante que aqui a luzinha, ó. Conforme a gente aperta o botão, ó. Acende a luzinha do controle remoto. Vou aumentar o volume aqui, ó. Pode estar sintonizado no canal errado. Vamos pôr aqui 3. Tem controle de contraste. O volume, né. Que tem que ter. O contraste. Todos os botões estão funcionando. Saturação, que é a cor, né. Consegue tirar a cor. Colocar a cor. Colocar o controle remoto. E os canais. Esses são... Ah, e também tem um botãozinho de mudo aqui, ó. Que ele fica mudo, né. Eles vão ficar mudo. Apertei duas vezes. Ó aqui, ó. Tá caindo aqui já, ó. Tá vendo? O controle remoto, ele realmente... Ele é bem frágil, né. Essa TV... Ela tem o controlezinho. Ele tem um imã aqui pra segurar, ó. Claro, só assim ele não vai segurar. Mas ele tem um imãzinho aqui, ó. Tanto aqui dentro como aqui. Que segura um pouco o controle. Controle remoto, né. E depois é só colocar aqui. Não sei se eu vou conseguir colocar com uma mão só. Aí, deu. Mas é bem legal, né. Também, ó. Um outro recurso que ela fica mudo. Por exemplo, não tem nada sintonizado, ó. Ela fica muda. Aí você volta pro sintonia. Aí, o som volta. Como ele tem essa mola atrás. Ele fica se mexendo aqui, né. E ele tem uma ranhura aqui. Pra receber o sinal aqui do controle remoto. E... Às vezes ele desencontra. Dependendo de como você mexe aqui, ele desencontra. E você não consegue mexer muito bem. Mas em tese dá pra mexer. Acho que a intenção era essa, né. Mas tá aí. Vamos dar uma olhada aqui agora no manual. Esse aqui é o manual da... Desse modelinho mesmo de TV. Porque tem o outro modelo, né. Ah, tem que ficar com a luz. Porque se a gente tem que usar o manual. Vamos colocar ela um pouquinho pro lado. Vamos só baixar um pouquinho, por favor. Ó, o manualzinho da Sharp. Vamos ver como é que é, né. Tem o índice, tudo. Ó, aqui, ó. Aqui temos o modelinho, ó. Quem quiser dar uma lida aí, dar uma pausada. Ó, esse aqui, o nosso modelo é esse aqui, ó. 14,90. Tem o 16,90 e tem o 20,90. Que ele, na verdade, só muda só o tamanho da televisão, né. 16, 14 e 20 polegadas. As funções são a mesma. Aqui ele explica, né. Como que faz pra utilizar a televisão. Ligação de antena. Aqui na próxima página. Ó aqui. Ah, aqui ele fala aquele detalhezinho, ó. Do cabo, ó. Utilizar cabos corretos, né. Pra ter uma melhor imagem. Aqui ele explica um pouco de fantasma. Pro cara não achar que tem fantasma na TV. E que seja um defeito da própria televisão. Tem tudo aqui, ó. Olha a caneta que eu tava falando, ó. Meio que uma chavinha de fenda. Quase uma chavinha de fenda de plástico, no caso, né. O ideal é que seja de plástico. Porque se a chave de fenda é de metal. Como a televisão é de plástico, né. O sintonizador da TV é de plástico. Se você estiver mexendo com uma chave de metal. Se alguém tiver que estragar, vai ser o plástico. Não a chave de metal, né. Então é sempre ideal fazer plástico com plástico, né. Evita esses transtornos aí, ó. Olha aqui como que faz o ajuste. Canetinha presa aqui, ó. Bem legal, né. Cores. Aqui ele fala mais alguma coisa, ó. De problemas. Você pode ser o melhor técnico do seu aparelho. Alguns ajustes mais básicos, né. Certificado de garantia. Aqui tem o selinho. Esse manual não era dessa TV. Era de uma televisão de 20 polegadas. Quem ficar aí no vídeo vai ver. Eu mostro tudo isso. Como que foi conseguido o manual, o controle, tudo direitinho, né. Tem esse número aqui. Não é o número de série da televisão. Eu não sei que número que é esse aqui. Ainda não consegui descobrir. Não pesquisei muito pra dizer a verdade, né. E tá aí, ó. Aqui é a última página que fala as especificações técnicas. Peso líquido bruto 86 gramas. Do que que será que é? O controle remoto. Peso 86 gramas. Mas tá aí, ó. Bom. Pra quem... Eu espero que vocês tenham gostado dessa televisão, dessa demonstração, né. Vou tirar um pouquinho aqui a tela pra gente ver a TV. A tela. Tirar um pouco a luz pra ver a tela. Quem gostou aí da televisão, espero que fique aí no vídeo e também goste aí do reparo. De toda a saga, de como que foi pra deixar ela assim bonitinha, né. Como ela tá aí. E espero que vocês gostem. Quem ficou até aqui pode já dizer nos comentários aí se teve uma TV dessa ou se queria e não teve oportunidade. Ou se não gostava. Não, não gostava da Sharp. Enfim. Deixa aí nos comentários que vocês sabem que eu vou respondendo. Sempre que possível eu vou respondendo. Eu respondo praticamente todos os comentários, né. Pelo menos dos que o YouTube me disponibiliza, eu sempre respondo. Mas tá aí, né, turma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E um abraço pra quem ficar, pra quem já for no vídeo, né. Tá bom? Então, valeu, turma. Até mais. Obrigadão aí pra quem vai ficar por aí. Turminha, turminha. Vamos mexer hoje aqui nessa Sharp modelo 1490A. Um modelo bem interessante aí da final da década de 80, né. Comecinho da década de 90 aí. É um modelo bastante interessante. Não é exatamente raro, mas é difícil de achar. Tinha alguns outros modelos semelhantes, parecidos, dessa daqui, né. Mas a questão é, essa TV aqui tá em um estado razoável. Vamos começar aqui por cima. Temos a antena, que é uma coisa muito difícil. Temos essa antena de UHF, né. Ela não tem quebrados. Tá bem inteira até. Ela tá um pouco suja, tal. Olha, ela tem essa plaquinha aqui do lado. Tem a tampinha, que às vezes quebra, né. O grande problema aqui dessa TV... Ah, ela tem um vidro, é um modelo que tem o vidro por cima. Mas o grande problema dessa TV aqui é isso aqui, ó. Tá faltando. Esse aqui é um controle remoto, né. Controle remoto. E, infelizmente, tá faltando essa capinha daqui, ó. Ela tem uma capa de plástico aqui, se eu não me engano. E faltam esses botões. Eu não sei se eu vou conseguir esses botões aqui. Eu tenho... Uma televisão... Eu tenho uns pedaços, né. Uma sucata de uma televisão antiga parecida com essa, não é exatamente essa. É daqueles que tem o botão aí no painel, né. Se os botões do painel forem no mesmo modelinho que esse aqui, ó. É, que esses botões aqui, se eles encaixarem certinho, dá pra gente fazer uma adaptação. Se não, não tem jeito. Ou a gente arranja uma outra sucata. Ou vai ter que ficar assim. Que é uma pena, né. Porque a televisão tá bem legal. Bem interessante. E... Tá um pouquinho sujo, mas isso aqui a gente resolve. E a gente vai ver que ela tá funcionando. Essa televisão aqui, na verdade, eu peguei num lote. Eu queria... Fazer um reparo nela, né. Uma restauração, vamos dizer assim. Ou pro guizinho original. E... E fazer a venda pra recuperar o dinheiro que eu comprei num lote, né. Essa televisão aqui veio num lote aí. Mas com esses problemas aqui, vai... Desvaloriza muito, né. Então, vamos ligar aqui na tomada. Então, é capaz que eu fique com ela. Não sei se eu vou vender, não. Apesar que não é nenhum sacrifício ficar com ela, não. Ué, não acendeu a luz de stand-by. Ah, é porque tá desligado aqui. Ah, esse botão aqui, ó. Eu tenho um outro da sucata ali. Ele tá... Não está em um estado tão melhor. Agora, às vezes, limpando esse botão, às vezes, ele fica até... Bom. Mas, se precisar, eu tenho um outro aqui, ó. Esse esverde, quando ele fica esverdeado assim, ó. É um problema, porque nem sempre sai, né. Apesar que aqui eu não tô vendo... Parece mais uma sujeira. Não parece tanto... Que tem atacado o material, né. Às vezes, ele pega... Ele fica verde assim, ele ataca o material. E, quando você tira, ele... Ele fica só o plástico de fundo, né. Mas, eu acho que não é o caso. Não sei. Bom, tá aqui, ó. Ligou. É aqui. Vamos ligá-la aqui. Aqui, ó. Já apareceu um numerozinho. Ela tá sem áudio. Tá com áudio bem baixinho, talvez porque não esteja sintonizada, né. Não sei. Nunca peguei esse modelo de TV. Ela tá um pouco curta aqui em cima, ó. Provavelmente, algum problema no vertical. Não acredito que seja... Não é... Ajuste. Eu acho que é problema no vertical. Mas, tá aí, ó. Bom, só pra gente dar uma olhada na condição inicial da TV, ó. Realmente não está muito sujo, não. Só um pouquinho aqui de... Uma fulegenzinha, né. Nos capacitores aqui. Onde fica aberta... Onde tem os furos, o respiro da tampa, né. Mas, demais. Tá bem limpa, viu. Não vai dar muito trabalho, não. Agora... Agora... Essa TV, ela já foi aberta, né. O lá que tá aqui rompido. Eu não consegui identificar o que foi feito. Se foi mexido, foi alguma coisa bem pontual. E foi um serviço bem realizado. Porque eu realmente não percebi, né. Olhando assim... No primeiro momento, né. Quando for mexer aqui na limpeza que a gente vai conseguir ver. Não parece ter ressolda. Se eu ver alguma ressolda, foi... Foi bem feito, né. Deixa eu pegar um foco aqui. Essas soldas aqui parecem ser todas originais. Mesmo que ela tenha um pouquinho de fluxo, né. Pode ser original. Provavelmente é original. Não dá pra afirmar que foi mexido, né. Talvez alguma coisa aqui por dentro. Olhando assim, não verifiquei nada, não. Mas é isso aí. Eu vou... O que eu vou fazer agora? Eu vou... Começar a limpar. Eu quero trocar algum capacitor ou outro aí. Esse daqui, por exemplo. Um que eu já vi que vai ser trocado. Não porque ele esteja aparentando estar ruim, né. A aparência dele, mas... Um capacitor aí de marca mais... Um pouco mais... Não comum, né. E isso aí. Eu quero ver se eu acho aqui o esquema dela pra fazer uma revisão nesse vertical aí. Porque é só de olhar assim fica um pouco difícil, né. Bom, tá aí, ó. Troquei os capacitores, né. Acoplamento. Só da parte de potência aqui, ó. Aqui e aqui também alguma coisa. Troquei uma filtragem do vertical. Já aproveitei e troquei o capacitor de vídeo. Nenhum deles estava muito... É... Exagerado, né. Esse aqui tá um pouco estranho. Que era o de acoplamento. Mas eu não... Assim, visivelmente eles não estão ruins, né. Também não fico medindo e voltando na placa. Porque eu acho... Desnecessário. Esses capacitores aqui já tem meio que uns 30 anos, né. Quase 30 anos. Esse aqui tá meio enferrujadinho. Tem alguns deles que estão datados de 86. Acho que eu não vou conseguir pegar nenhum aqui. Enfim. Vocês vão ter que... Vocês vão ter que acreditar. Mas é 86. Mas enfim. Eu fiz a substituição, né. Eu esqueci aqui. Não. Bem, enfim. 86, né. É... Eu fiz uma limpeza aqui. Mediana, né. Eu não vou... Pra fazer melhor que isso. Eu precisaria tirar... Componente. Eu não vou fazer isso, não. Ainda tô procurando ainda. Acho que esse aqui, ó. Que tá com a data. Aqui, ó. 86. 8 de 86. Faz tempo já. Faz um bom tempo. Então. É... Feito... Aí essa substituição. Vamos ver, né. Eu ainda não liguei. Só liguei na tomada, né. Já acendeu o stand-by. Vamos ver se vai melhorar aqui. Se não... Se não melhorar... Aí a gente faz o ajuste, né. Vou desligar um pouco aqui a luz. Porque é sempre interessante. Se as TVs mais velhas... Sempre é interessante já ver o capacitor, né. Porque... Eles já estão bem velhos. Deixa eu só achar o botão que liga aqui. Dá uma olhadinha. Acendeu aqui o filamento. Aí, ó. Já cobriu a tela toda. Ele encurtou embaixo. E subiu em cima, né. Então... É... Vamos ver... Vamos ter que fazer alguns ajustes aí mesmo, né. Frequência. Tá. Bom, eu mexi na frequência só, né. Pode ser que antes estava até mesmo... Se fosse só a frequência mesmo. Mas tá aí. Já cobriu a tela inteira. Eu fiz um ajuste de frequência aí, né. E vamos colocar uma imagem aí. Pra ver se... Como é que tá a tela. Se ela tá bem... Bem definida. As cores estão legais. Vamos ver, né. E aí depois a gente passeia um pouquinho aí no circuito. Ver que marca que é esse tubo aí. Mas... Vamos ver aí. Fiz uma montagem aqui, né. Pra fazer a limpeza. Ainda vou limpar um pouquinho aqui dentro. Mas eu já fiz uma limpeza geral. Resolvi já desmontar tudo aqui. Porque em cima vai uma... Um plástico escuro, né. Vou ver o que eu consigo fazer. Esse aqui é a parte onde fica o controle remoto. Ele tem um imãzinho. Aqui, ó. Ele tem um imãzinho aqui. E aqui ele tem... Deve ter algum ferro, alguma coisa. Que ele prende. É, ó. Vai ficar preso, tá vendo? Mas é isso aí. Esse botão eu acabei deixando esse mesmo. Consegui tirar aquele... Aqueles partes... Verde que tinha, né. Vai ficar esse botão mesmo. Aqui eu já dei uma... Molida. Limpei aqui o frizz, ó. Ficou bem bonito. Ficou bem legal, viu. Fiz uma limpeza aqui também. Ficou muito bem diferente, ó. Ficou... Bonitona, viu. Esses acabamentos antigos é outra coisa, né. Vai fazer isso aqui numa televisão mais nova. Aí você tira toda a tinta. Fica no preto. O plástico foi no preto. E eu fiz uma limpeza até que pesada aqui, viu. Aqui ficou um pouquinho... De raspada. Mas depois a gente vê como é que ficou. É só pra mostrar aqui que... A desmontagem, né. Eu não vou tirar o tubo, não. Aqui ainda tem que limpar um pouco. Enfim. Já tá indo bem. Já tá... Mas já tá no estágio avançado aqui de... Composição, né. Ainda vou dar uma limpadinha aqui. Mas tá aí. É só a mesma coisa que controle. Ver se tá pouco enferrujado aqui, ó. A molinha, né. Tá bem. Vamos pegar esse circuito de perto. Aí, ó. Até que é bem complexo esse circuito aqui, viu. Ele tá sujo aqui, ó. Tem enferrujado. Vamos ver se dá pra trocar. Tem uns transistorzinhos aqui. E um... Controladorzinho. Alguma coisa aqui, né. Mas tá bem legal. Tá bem legal. Vamos lá, né. Vamos começar agora a montar. Bom, eu terminei aqui de... Eu montei a TV, né. Pra gente conseguir fazer um teste melhor. Pra conseguir ligar a antena. Ali mais facilmente. É... Mas eu já reparei que tem um problema. A TV tem um problema aqui. Bom, é... Só pra gente já testar uma outra coisa também. A TV já tá fria. Ela tá fria aqui. Eu tava desligada aí, eu acho que... Mais de um dia. Porque eu quero testar o tubo. Se ele tá vindo com a imagem legal. E se ele tá com bastante... Se ele tá com o foco ideal, né. Porque a gente tava suspeitando que o foco não tava bom. Mas sem imagem... É aquela coisa... Sem imagem não... A gente não tem como avaliar. A gente tem que pôr uma imagem pra avaliar. Vamos fazer isso agora. No dia eu já tinha sintonizado, né. A televisão. Vamos pôr aqui no canal 3. Deixa eu só eu colocar no início do vídeo. Que é melhor aqui, ó. Aí tá boa. A definição tá boa, sim. Não tem problema de foco, não. Contraste. Mas vocês tão vendo que o volume tá baixo? Aqui no computador, aqui, ó. Eu vou colocar no máximo. E aqui no player já tá no máximo, já. Já tá no máximo. Ó, vamos aumentar o volume aqui, ó. A gente até ouve alguma coisa, né. Essa televisão, ela tem um alto mudo, né. Quando tá fora de sintonia, ela... Ela imudece mesmo. Ela tá com um zumbidinho. Aí você fala assim, ah, pode ser a sintonia. Poderia ser, né. Vamos fazer a sintonia aqui do lado. Mas eu vou fazer a sintonia aqui no canal 4. Aqui já tá. O que acontece? Quando tá um pouquinho fora de sintonia, o som aparece. Quando a gente faz a sintonia, o som some. Aqui fora de sintonia, ela não vai fazer ruído mesmo, porque ela tem o alto mute, que nem eu tava falando. Aqui a gente tá sintonizado. Aqui ela deveria tá com som bom. A gente vai continuando, tirando um pouco de sintonia, né. Deixa eu ver se ela tá... Ó, tirando um pouco de sintonia. Olha como que o som vai vindo. Quando ela sintoniza, ela perde o som. Então, ela tem um problema... No áudio, claro, né. O que que poderia ser isso aqui? Esse aqui é um problema... É um problema, porque... É, eu não sei... Eu nunca peguei um defeito desse, né. Então, a gente pode tirar algumas conclusões. Deixa eu pegar o esquema dela. Porque é o seguinte, né. Eu não sei se a gente tem que testar... Cadê o esqueminha? A gente tem que testar o... A saída de áudio, né. Porque, em princípio, parece que a saída tá boa, né. Quando a gente tira a sintonia... Ele meio que... Parece que tá com o áudio bom, né. É aquela coisa... Como o áudio, ele não tá sintonizado... A gente não tem um som limpo... A gente não consegue tirar uma conclusão disso. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que injetar um som nela... Pra ver se a saída do... Se a saída, né. O amplificador de saída da televisão tá bom. Eu tenho que ter essa certeza, né. Que se ele tiver bom... Então, o problema é antes. E se ele tiver ruim... Então, a gente toca o transistor. Ou pode ser o transformador... Que a gente vai ver aqui, ó. Deixa eu desligar ela, né. A gente já viu aqui. Que interessa. Ah, já tá até aqui na saída... Que foi que a gente tava vendo aqui, ó. Essa aqui é a saída. Tá vendo? O alto-falante aqui. Aqui é o jack de fone de ouvido. Ó, aqui ele passa no trafinho... De saída, né. Casador de impedância. Aqui. Aí desse outro lado aqui ele vem... Ele deve vir uma alimentação. A gente também tem que verificar essa alimentação. Essa aqui. Apesar que... Não tem sintoma dessa alimentação, né. Se a gente tivesse certeza que ele tá distorcido... É falar... Ah, é o amplificador de saída que tá distorcida. E a gente tem que verificar esse cara aqui. Ver se tá a tensão certa, né. Esse resistorzinho... De proteção, né. Aí a gente tem o transistor de saída aqui. Que é esse 2SC1507. Que, sinceramente, eu até preferia que fosse ele o problema. Ele... Eu acho que não é um transistor muito difícil de achar, não. Mas já é um transistorzinho meio... Meio chato. Deve ser meio chato de achar, mas eu acho que dá pra achar, né. Se for o transformador aqui, aí... É problema. Porque aí a gente precisaria de uma sucata, né. Aí seguindo aqui de onde vem o sinal... Ele vem e passa por esse resistor aqui. Ele não passa por nenhum capacitor... De desacoplamento, né. Ele faz só... Uma filtragemzinha aqui. E aí ele vem aqui da saída do... Do CI, ó. Então a gente tem que decidir se tá antes do CI ou depois do CI. Isso que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Se tiver antes do CI, se tiver no CI o problema, aí a gente tem que começar a ver o que pode ser. Esse CI aqui... Ele não tem datasheet, né. Eu não tenho datasheet dele, porque ele é específico da Sharp. E aí, bom, detetor, por exemplo. Detetor provavelmente não é porque tem a bobina do detetor, né. Porque tem... A gente tem vídeo. Aqui nós temos uma alimentação. Eu não entendi bem como é que ele faz esse... Ele deixa mudo o áudio. Deve ser aqui nesse CI, né. Mas assim, como que se tem algum... Talvez... Como que... Se ele tem algum circuito, alguma alimentação, né. Dentro do... Essa etapa dentro do CI. Que ele tem esse áudio aqui, ó. Bypass. Talvez pode ser que tenha alguma coisa aqui, ó. Mas ele vem direto do VCC. Ele passa pra um resistor. Um divisor aqui, né. Depois um capacitorzinho. Posso até tentar trocar esse cara. Se for o problema, for antes, né. Aí tem... Tem esse... Detetorzinho também aqui, ó. Essa outra bobininha. Então é um circuito que não é tão... Tão simples, né. Tão simples quanto deveria ser, né. Tem que ter um RF. Saída de vídeo. Aparentemente esse cara aqui faz tudo, né. Ele tem a entrada aqui, ó. Que vem do VariCap. Ele vem por aqui, ó. Olha aqui o filtro. Ele vem do VariCap por aqui. E aqui ele filtra a banda passante. E entra aqui no C. Tradicional, né. Bem tradicional isso aqui. E aí aqui esse CI faz toda a decodificação. Então eu espero, sinceramente, que seja depois do CI. Porque se for problema no CI. Ou problema no CI. Ou algum problema aqui nessas bobinas, né. Vai ser bem chato. Ou então o problema no capacitorzinho também vai ser chato pra caramba pra achar isso aqui. Vamos fazer o que, né. Acontece. Coisas que acontecem. Vamos fazer esse teste aqui do áudio. Eu vou colocar um... Vou injetar. Eu acho que eu vou injetar direto aqui. Um áudio limpo. E vamos ver o que que... Se a gente vai ter um áudio limpo na saída. Vamos fazer isso aí. Bom, tá aí, turma. Já fiz aqui uma gambiarra maluca. Só pra gente ver se tá funcionando, né. Um fiozinho tá no terra. Outro fiozinho tá no computador... Tá na base do transistor. E aqui vem o do computador. Eu tô usando o computador como fonte de sinal. E aí aqui tem uma observação que eu tenho que fazer. Que eu sempre faço, mas eu não sei se os vídeos já foram por ar ou como que tá. É o seguinte. Sempre que você for usar uma fonte de sinal aí no celular, um notebook, pra testar um circuito. Qualquer um que seja que você vai injetar o sinal. Nunca injete o sinal direto do seu computador, né. Aqui no caso do meu computador. Direto na placa. Que é esse fiozinho azul. Porque se tiver algum problema no seu circuito. E tiver uma tensão aqui, ó. Na entrada do amplificador. Já com defeito, um curto, alguma coisa. Vai queimar. Pode muito. Provavelmente pode queimar a sua saída de áudio. E de repente até o equipamento inteiro, né. Dependendo de quanto a tensão tá aqui. Porque nessa televisão aqui, o transistor ele é alimentado com uma tensão alta. E uma tensão de 100 volts a mais aí. Se ele tiver em curto e tiver 100 volts aqui. Eu colocar aqui no computador. Vai estourar o computador inteiro. Muito provavelmente mais até que a saída de som, né. Então, pra minimizar esse problema. Vamos usar um capacitor. E um outro detalhe, né. Não sair colocando... Injetando o sinal aí em qualquer lugar da placa, né. Você pode... É sempre bom evitar esse... Evitar problemas, né. Vamos ver se tá funcionando aqui o circuito. Vamos juntar aqui a saída do computador com a entrada da placa. E nós não temos nada. Faltou terra aqui. Eita. Ou seja. A amplificação do som da televisão tá boa. Então, o que que nos resta fazer é achar onde tá o problema, né. E que vai ser um problema ruim de achar. Porque a gente sabe que tá bom aqui a saída tá boa. O transistorzinho aqui tá bom. Então, nós temos... Provavelmente o resistor não é. Então, provavelmente algum problema ou no áudio. Ou em algum... Alguma desses componentes aqui periféricos, né. De repente até uma... Uma bobina, será? Detetor de AF-T. Não sei. Tem que dar uma pesquisada. Porque eu acho que esse... Esse esquema não é nem dessa TV. Ela é da versão que não tem controle remoto. Eu acho. Eu acho. Bom, já aproveitando e dando uma adiantada aqui no circuito, né. Na análise do circuito. Enquanto eu pego aqui o diagrama esquemático. Eu cheguei à seguinte conclusão. Essa placa aqui... Ela faz um... Ela que silencia a televisão quando tá fora de sintonia. E pelo que eu entendi também. Eu não confirmei. Mas isso aqui... Parece que ela faz alguma espécie de um slip. Quer dizer, a televisão ela fica fora do ar algum tempo. E ela desliga sozinha. É o que eu entendi. Não tenho certeza. Ainda vou confirmar. Vocês vão ver aqui. Eu tirei a placa. Só que vamos fazer um teste primeiro. Eu tô curioso. Em princípio, sem essa placa aqui no circuito. Ou a televisão ela vai ficar... Sempre muda. Ou ela vai liberar o áudio, né. Eu acredito que ela libere o áudio. Porque faria mais sentido do que ela... Liberar o áudio, né. Eu acredito que ela aterre o sinal... O sinal de áudio ele entra por aqui. O áudio ATT. Então ele vem aqui, ó. Eu acredito que o áudio venha desse B. E esse PP1, ele vem dessa placa. Que eu acredito que ele aterre o sinal aqui. Consequentemente fique mudo. O CI, né. Ele não libera o áudio. Então vamos fazer um teste aqui rapidinho. Sem luz mesmo. Deixa eu só pegar aqui o plugzinho dela. Eu acredito que vai liberar o sinal. Vamos ligar ela aqui. Ah, isso mesmo, ó. Olha, tá fora de sintonia e tá fazendo ruído. Ele tá desplugado aqui, ó. A plaquinha. Esse aqui e esse aqui, ó. E tá aí. É isso que a gente queria... Então é isso mesmo, né. O problema, então... Tá nessa placa. Ou em alguma alimentação que vem pra ela, né. Não só de VCC, mas algum sinal aqui. Que a gente já vai ver os sinais que entram aqui. E também a gente já vai ver que não faz muito sentido ter problema no sinal que entra aqui. Bom, então... Deixa eu só pegar, por favor. Essa plaquinha aí... Que a gente acabou de ver... Ela é essa daqui, ó. Essa daqui. Então, a gente recebe sinais daqui. Esse 1 aqui é o... Aquele PP1, que vai pro sinal daqui, ó. PP1. Que vai ali pro sinal de áudio. Aí nós temos o 2, 3, o 4, que é um terra e o 5. Então tem o PP5, PP3 lá na outra placa e o PP2. E ao mesmo tempo a gente tem esse PD. PD? É PD. 1, 2 e 3. 3 é um terra. Esse PD ele vem pra cá. Aqui. Só pra gente fazer uma análise rápida aqui, né. Esse PD ele vem daqui, ó. Tá aqui, aqui, ó. PD. PCI. MultiSleep. Que é o... Por isso que eu acho que essa televisão tem alguma função que faz ela desligar depois de um tempo. Por causa desse Sleep aqui. E se a gente analisar esses dois aqui, ó. 1 e 2. A gente vai... Esse 1 aqui. Ele vem... Deixa eu ver se eu consigo seguir com a mãozinha. Aqui, ó. Esse cara aqui. Ele vem aqui. Ele liga no processador ali, como a gente viu, né. Já vai ver ele. Ó, 2. Ele liga nesse AMI. Eu não entendi o que é esse AMI. Será que é um mudo? Mudo? Acho que é um mudo. Alguma coisa assim. E aqui no Power. Tá vendo a Power? Então, aquela placa, ela comanda como se o usuário estivesse apertando esse botão, entendeu? E a plaquinha, ela faz essa função. Aí, ela vem aqui no processadorzinho. Aqui, ó. É um processador que controla o som, contraste, cor. Tá vendo aqui, ó. Então, se a gente entrar com um sinal nesse processador aqui, determinado, ele deixa mudo a televisão. Ou poderia fazer outras funções, né. Com cor e contraste, que no caso não tem nessa TV. E aqui nós temos a plaquinha, o 2 aqui, ó. Que vem pra cá, ó. Que entra aqui também no... Processadorzinho. Segue aqui. Vem pra cá. E vem pra cá. Que entra no Power, tá vendo? Que aí ela simularia um... Desligando, né. Um sinal desligando a televisão. E entraria aqui uma simulação de desligando a televisão. Comandado por essa placa aqui. Essa daqui. Que é essa daqui. Bom, beleza, né. Então, a gente já viu quais são os sinais que vêm daqui. Ou que saem daqui, no caso. E agora tem esse PP. Aqui a gente viu vendo o sinal de áudio. Vem pra cá no circuito. E vamos ver aqui quais sinais que entram, né. A gente entra aqui no PP5. Ó, vem o PP5. Eu já vi, né. Ela vem aqui, ó. Ela vem aqui, ó. Do sinal de sincronismo. Acredito que seja do horizontal, né. Faria mais sentido... Faria sentido ser do horizontal. Que é o PP5. Então, nessa placa aqui. Entra o PP5. Que é o... Sincronismo de... De horizontal. De horizontal. Isso pode ser horizontal, né. Nós temos o PP3. Que vem aqui, ó. Do... Ele vai vir... Ele sai daqui, ó. Do flyback, ó. Passo por esse indutor aqui. E vem pra cá. E vem aqui, ó. O PP3. Vem pra cá. E nós temos ainda um sinal de... O PP2. Ele vem... Ele é um... Aqui, ó. PP2. Isso aqui é o 12 volts, tá. É que o 12 volts não tá representado nessa placa. Tá lá na fonte. Que tá lá na outra. Lá em cima. Mas a gente pode ver aqui, ó. VCC. Ele faz a alimentação aqui de... Do CIS. Então... Se a gente tiver algum problema nesse sinal. Por exemplo, esse sincronismo aqui. Horizontal teria que tá fora de sincronismo. E aqui também, ó. Não faz sentido esse PP3 estar fora de... Sem sinal. Porque ele vem aqui pra frente. É uma fontezinha. E ele alimenta... Ele alimenta aqui o vertical, ó. Entre outros aqui, ó. Ele vem pra cá, ó. E entra aqui no vertical. A bobina vertical. Então se ele não estivesse funcionando. Ou estivesse com algum problema. A gente não teria vertical na televisão. Então, em princípio. A gente tem todos os sinais vindo aqui, né. PP1, PP2, PP3 e PP5. Então... Provavelmente, né. Não vou dar 100% de certeza, mas... Porque eu não fiz medição com os osciloscópios. Nem nada. Nem sei exatamente qual o sinal. Intensidade, amplitude que tem que vir aqui, né. Mas... Tudo indica que o problema seja nessa placa aqui. Pra achar esse problema aqui, vai ser um pouco difícil. Porque... Eu já dei uma verificada em algumas coisas aqui. Não tudo 100%, mas... Não tem nada de ruim nessa placa. O que a gente poderia fazer aqui... Trocar os capacitorzinhos eletrolíticos. De repente, medir algum resistor aqui de maior valor. Tipo 1 MB. Tem um resistor de 1 MB por aqui. Esses resistores assim, acima de 1 MB, são sempre... Sempre suspeitos, né. Eles costumam dar problema. Eu vi um resistor aqui alto, de alto valor. Agora eu não tô achando. Enfim, eu vou procurar depois e eu mostro aí. Pra não ficar exagerado. Ah, aqui ó. 2... Não, é 2K2 esse aqui. Tô louco. Aqui ó, 2.7 aqui ó. Eu acho que só tem esse aqui. Bom, eu vou dar uma geral aqui. Eu vou dar uma medida nesse resistor aqui. Eu vou dar uma geral nos transistores, né. Eu medi algum outro aí. Mas eu quero medir todos, né. E de repente trocar alguns capacitores aqui. Esse aqui é difícil ter problema nele. Porque ele é de alimentação lá da placa, né. É mais provável que talvez seja um problema... Se for problema do capacitor, alguma coisa aqui. Ou então aqui ó. De repente eles estão retificando algum sinal aqui do... Que vem do flyback, alguma coisa assim. Tá vendo? Às vezes eu não tô retificando direito. Eu não sei, né. Isso tudo suspeita. É, vamos lá. Eu vou fazer essa verificação nesses semicondutores. Esse cara eu já vi, eu lembro. Esse aqui não. E dar uma geral aqui. E se não der nada certo, trocar os... Os eletrolíticos. Esses dois eletrolíticos. E eu também só ali, cara. Agora sinceramente eu não boto muita fé não. Tá tudo meio nebuloso aqui, né. Mas vamos ver. Olha que tem um outro aqui, ó. Vamos lá. Eu vou fazer isso aí e já venho. Que eu faço resposta. É, fazendo um teste... É, com sintonia e sem a placa. Placa fora, né. É, não houve nenhuma alteração. Eu até cheguei a trocar... Eu tava trocando já os capacitores aqui. E aí quando eu falei... Bom, vamos testar sem a placa, né. Ela deveria... Na sintonia, ela deveria... Como ela deveria estar sempre com... Com áudio, né. Porque ela tá fora a placa de... De mudo. Então ele deveria falar direito. Deveria ter um som claro no outro falante, né. Se fosse ela o problema. E o que nós temos é isso aqui, ó. A mesma coisa que tava antes, tá agora. Então o problema não é nessa placa aqui, ó. Nós não temos um problema... Em princípio, né. Nessa placa. Pode ser que ela também tenha algum problema. Mas eu acho difícil. Primeiro a gente tem que avaliar... Esse áudio tá estranho aí. E aí eu já começo a ficar meio preocupado. Porque eu tô começando a achar que pode ser o circuito integrado. Porque eu vou dando uma olhada aqui, ó. A entrada desse áudio. A gente, na verdade, não tem entrada de áudio por aqui. Esse B aqui, ele vem do processador. Que é o... Inicialmente aumentaria e diminuiria o volume, né. E temos esse PP1 aqui. Que é o que vem da placa de mudo que tá desligado. E em princípio, a decodificação de áudio seria feita pelo circuito integrado aqui. Eu ainda vou dar uma olhada nesse capacitor aqui, mas... Sem muita esperança, né. Mas é isso aí, ó. Ele tem uma... Esse C tem uma blindagem em cima. Então eu não consigo medir agora algumas tensões aqui. Por exemplo, esse pino 16. Talvez... Talvez procurar alguma coisa aqui no... Mas vamos ver, né. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Vou injetar um sinal na saída do circuito integrado, né. Aqui com o nosso capacitorzinho esperto. Não está distorcido o som, então... O problema ou é alguma... Polarização aí do circuito integrado. Ou é alguma polarização aqui do circuito, né. Lembrando que eu já... Troquei aqui o capacitor dos 12 volts que faz a filtragem. Mas... Pode ser alguma polarizaçãozinha aqui. Mas provavelmente é o circuito integrado, infelizmente. O circuito integrado aí deve ter ido para o saco. Aquele... Estava dando uma olhada aqui, né. Aqui, ó. Eu fiz a ligação, ó. Aqui, ó. Nesse ponto aqui. Então... Não é problema no resistor aqui, nem nesse capacitor aqui. Senão ele teria apresentado problemas. Então o problema é antes daqui, ou seja, dentro do CI. E aqui, ó. Esse é o CI que faz a decodificação mesmo. Esse áudio ATT aqui, no caso... É só para... Controle de volume mesmo. Esse B aqui, ele vem lá do processadorzinho. E esse PPI vem na placa de mute. Então... É alguma coisa aqui no... Ou no Czinho, né. Ou alguma... Como a gente tem imagem, então... Então não... Dificilmente alguma coisa aqui no detetor aqui, ó. Na bobina detetora. Temos imagem boa, né. Bom... Bem... Bem estável. Esse 16 aqui. Vou dar uma medidinha nele. É. Tem que caçar alguma coisa aqui, né. Tem aqui um... É isso aí. Vamos ter que ir. Provavelmente o Czinho que está com problema mesmo. Só vou dar mais uma conferida aqui nessas... Algumas tensões aqui. E vamos... Provavelmente vou ter que substituir esse CI aqui. Vou ter que pegar uma sucata, alguma coisa do tipo. Porque esse CI aqui não vai ter para vender, não. Dá um ligue nisso, turma. A loucura. Que eu fiz aqui. Já que eu estava... Acabei... Não ia compensar mesmo. É... Ficar... Vender esse televisão. E fora que eu gostei do modelo dela. Fui com a cara dela. Resolvi ficar com ela. Está bem completa, né. Tem até o vidro na frente. Está bem... Bem interessante. Eu não ia conseguir... Recuperar o investimento dessa TV. Eu acabei... Ficando comigo. E... O que eu fiz então aqui para deixá-la mais 100% possível. Eu acabei comprando uma outra televisão. Eu acabei comprando uma outra televisão. Então já está funcionando. Mas está bem... Zoeira, né. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ela está bem feia, né. Está tudo quebrado aqui, ó. Está quebrado aqui. Até funciona, mas está zoadaço. Aqui, na verdade, ele tem um plastiquinho por cima. É uma pena que essa aqui não tem. Porque a minha também não tem. Vai ficar faltando isso aí. Eu até consegui um botão melhorzinho que esse aqui, viu. Numa das andanças que eu estava fazendo. Achei uma sucatinha dela. Achei um botãozinho que está melhorzinho que esse. Mas, enfim. A dessa televisão aqui, ela vai doar o C de áudio. Para essa, né. Vai sobrar o resto, infelizmente. Mas essa TV aqui está bem ruim, né. Não tem o... Está sem o vidro. O tubo dela está bom. Já a gente pode guardar o tubo. Os controles aqui estão quebrados. Estão quebrados aqui por dentro. Sei lá o que está acontecendo. Está bem ruim. E esse aqui é o modelo 1430. Esse aqui é o 1490. Eu já olhei no esquema os circuitos integrados do áudio e vídeo, né. Que é junto. Eles são o mesmo. É o mesmo. Seizinho. Então ela vai fazer a doação dessa aqui para essa aqui. E eu também, talvez, pegue o plugue dessa TV aqui. Porque essa eu preciso ainda analisar. Mas essa TV aqui, ela está com... Ela tem uma fita isolante no plugue. Não sei porquê. Se alguém cortou, o que foi que aconteceu. Porque o plugue é dela mesmo. E... Enfim. Eu ainda vou analisar, né. Acabei pegando um controle remoto aqui para tirar os botões. Eu acho que os botões são equivalentes. Servem. Eu ainda não vi. Espero que eu não esteja passando vergonha, né. Colocar o... Eu estou... O controle dela está guardado aqui, mas... É bem... Eu acho que é o mesmo... Mesmo modelinho, para dizer a verdade, viu. Enfim. E eu peguei também... Já que eu estava... Na vibe dessa TV, né. Peguei o manual. Esse manual aqui não é dela. É dessa. Mas o manual dessa aqui eu não achei. E como é bem parecida... Eu acabei pegando o manual, né. Estava num preço bem razoável. Está vendo? Esse aqui é do 1430. Que é o que não tem o controle remoto. Ela tem o 2030, que provavelmente é de 20 polegadas. E o 1630 eu não sei qual que é a diferença desse para esse aqui. Eu não sei. Eu não fiz nenhuma análise, né. Mas... Está aqui, ó. O manualzinho, né. Eu vou ficar de olho. Se eu achar o manual dela mesmo, aí eu pego. Senão fica com esse aqui. Eles devem ser bem parecidos, né. Devem mudar só essa parte do controle remoto aí. Não deve ter muita diferença. Mas fica assim, né. Vai ficar um conjuntinho. Eu não gosto muito. Pra dizer a verdade, eu fiquei meio... Eu não ia nem pegar. Eu não gosto que fique assim, muito desencontro. Mas aí acabei pegando. Eu achei o manual bem bonito, né. Do coloridão, tudo. Bonitinho. Mas é isso aí, né. Vamos então agora. Eu vou abrir essa TV aqui. Tirar o CI dela. Colocar nessa aqui. Inclusive, essa aqui eu cheguei a tirar o... Cristalzinha Trap. Do áudio, né. Eu coloquei um outro que é padrão. É tudo padrão de 4,5 MHz. Não está aqui comigo mais. Acho que eu já aguardei. Faz um tempo, né. Que eu mexei nessa TV aqui. Só pra ter certeza que era o CI de áudio mesmo. E pelo jeito tudo indica que é. Também se não for. Se for alguma bobina, alguma coisa. Essa TV já recebe de doadora. E tá aí, né. Vamos completar essa TV aqui. Que vai ficar bem legal essa TV. Mas vamos lá. O que temos aqui. Vocês já sabem o que é isso aqui. É uma sucata. De uma Sharp 1430. Eu tinha... Nossa, eu tinha essa sucata aqui. Eu nem me lembrava mais, né. Todo final de ano eu faço aí uma limpeza. Um desinvestimento. Vamos dizer assim, né. E eu vi que eu tinha essa sucata aqui. Então a gente comprou outra TV de besta, né. Mas nem tanto. Eu acho que vai dar pra recuperar outra televisão. Olha aqui, ó. Eu tenho... Umas partes que na outra TV tá ruim. Eu tenho aqui, ó. Acho que vai dar pra consertar outra TV também. E vamos ficar com duas TVs, né. Que isto é. Se esse circuito integrado aqui tiver bom. Porque o que a gente precisa trocar é esse cara aqui, ó. Eu não sei o motivo dessa TV ter sido jogada fora, né. É esse aqui mesmo? É esse aqui mesmo. Vamos ter que trocar esse cara aqui. Vamos colocar lá no lugar da outra. E vamos ver se vai funcionar, né. Espero que esteja funcionando. Se funcionar dá pra gente ficar com duas TVs aí. Eu não vou nem editar o vídeo. Eu podia tirar outra parte, né. Que eu... Já podia começar a falar. Ah, tem uma sucata aqui. Mas eu quero deixar aí pra gente ver que às vezes... Às vezes a gente... Sai um pouquinho no prejuízo que a gente não esperava, né. Acontece algumas bobeiras aí. Então eu vou deixar esses dois vídeos aí pra gente ver. Eu acho que compensa, né. Essa TV aqui tá bem... Tá quebrada, tudo. Eu só queria fazer um teste antes. Que na outra TV é controlada por microcontrolador. Essa aqui eu acho... O volume, né. Essa aqui eu acho que é por... Por... Potenciômetro. Temos um potenciômetro aqui. Não sei do que que é. E vem... O desenho roxo, ele vem daqui. Nossa, parece vertical isso aqui, né. Não sei exatamente, não. Enfim, né. Vamos ver. Vamos fazer a substituição desse aí. Vamos ver se vai... Vai voltar a vida aí a TV, né. Vamos lá. Vamos tirar a escala daqui. Imagina só trocar... Esse chip que tá aqui, ó. Embaixo de todos esses fios. Imagina se é gostoso ou não. Uma delícia, né. Tem que desconectar tudo aqui. Tirar a placa. Trabalho. É, vai valer a pena, né. O outro chipzinho já tá aqui, ó. Já retirei. Só tá só esperando agora. Mas é um trabalho, viu. Mas ainda vou fazer um testezinho nesse aí aqui. Um testezinho final. Aí, ó. Retirado. Seizinho. Um trabalhinho, né. CCIs grandes sempre no trabalho de tirar. Tá aí, ó. Agora eu queria fazer umas observações antes de fazer o... Colocar o outro CI, né. Porque é interessante, né. Pra quem tá começando mesmo. É mostrar um pouco do pensamento que eu tenho, né. Pra gente causar uma discussão aí nos comentários. Que é o seguinte, ó. Eu fiz uma avaliação aqui no... Na televisão. Eu não tenho certeza. Que é o circuito integrado. E eu acho que... Não sei. Cada um pode realizar algum tipo de teste, né. E... Pra chegar às suas conclusões. Eu fiz os meus testes. Cheguei à conclusão que é o circuito integrado. Mas eu não tenho certeza. Pode ser alguma coisa referente à bobina. Mas essas bobinas às vezes dão problemas. A gente até poderia ter feito a troca das bobinas, né. Agora que tem esse cicato aqui. Mas enfim. Eu já resolvi atacar logo o circuito integrado. Que eu acho que tem mais probabilidade. Do que de ser as bobinas. Porque o vídeo nosso tá bom, né. Apesar de imagem e som descasados. Tem uma grande chance de ser bobina. Mas eu tô desconfiando que não é... O problema da STV não é som e imagens descasados. E sim o problema de amplificação do chip. Que esse chip aqui faz uma amplificação, né. Ele separa o som. Ele separa não. Ele utiliza bobinas, né. Auxiliares e filtros. Pra separar o som da imagem. E eu acredito que ele esteja com problema nesse... Nesse setor do chip. É uma hipótese. Pode ser que não seja. Então eu queria deixar esse... É... Disclaimer aí. Vamos dizer assim, né. Que são probabilidades. Cada um faz alguns testes e chega na sua probabilidade. Com as experiências e testes, né. Pelos testes que eu fiz. Eu acreditei que seja esse circuito. Que seja esse CI. A gente testou o amplificador. A gente viu que o amplificador tá bom, né. Eu medi as tensões que chegam... Chega no controle de volume desse cara aqui. Também tá bom. Então ou esse cara ou é alguma bobininha, né. Eu... Aqui ele tem um cristalzinho. Deixa eu ver se... Um cristal não. Um filtro. Aqui esse cara aqui, ó. Ele separa o áudio do vídeo. Antes de trocar o seu... Eu fiz uma... Substituição dele por um outro. Isso aqui é... Qualquer televisão tem. É a mesma coisa. É um filtro de 4,5 MHz, né. E... Eu acho, se não me engano, ele tá... Esse é cara aqui, ó. Ele tá meio sujo ainda. Eu acho que é ele. E eu fiz a substituição, né. Pra ver se não era ele o defeito. Não. Continua com os mesmos sintomas. Então... É... Eu, particularmente, cheguei à conclusão que é o circuito integrado. Pode ser que não seja. Mas... Como eu acho que é a maior probabilidade, eu vou colocar o outro circuito... O outro 6inho aqui. E vamos ver se vai funcionar ou não. Apesar que eu não tenho também 100% de certeza que esse 6inho esteja bom. Mas eu acredito que deve estar, né. Porque pra dar problema... A não ser que seja alguma coisa crônica dessa televisão... Que eu nunca... Eu não vi nada a respeito sobre isso, né. Que seja crônico, problema crônico desse circuito integrado. É... É muito provável que ele esteja bom. Então vamos lá. Eu vou colocar esse CI lá. E vamos fazer um teste na televisão. Belezinha? Vamos lá. CI trocado. Já coloquei o outro CI. O CI velho tá aqui. Agora chegou aquela hora de vocês fazerem suas apostas, né. Vocês acham que vai funcionar ou não? Vamos ver. Ela tá no canal 2. Ela já tava fora do ar. Ela já tinha ruído no áudio, né. O problema era na sintonia, né. Subindo o volume. Baixando. E o resultado é esse. Nenhuma evolução. Eu não diria nenhuma. Ó, se a gente abaixar o volume. Só parece que ele não tá... Chegando no volume máximo, né. Antes ele tava dando uma... Uma variação entre o volume mínimo. Quando a gente subia. Ele tinha um topo. Aí ele parece que caia de novo. Mas eu não sei se... Pode ser impressão da minha orelha. Porque... No meu ouvido, né. Porque faz tempo que eu mexi nessa TV. Tô voltando um tempo depois. Eu mexer nessa TV. Também não tô conseguindo sintonizar muito bem. Vamos subir um pouquinho o volume. Mexer na sintonia. Esse ruído não tá bom. Deixa eu tentar no canal 4. Que eu acho que tá melhor o botãozinho de sintonia aqui. Olha esse ruidinho aqui, ó. É, não tá legal não. Eu acho... Eu particularmente... Tô um pouco na dúvida se teve alguma evolução. Parece que não, né. Pelo jeito... Trocamos o CI de besta. Vamos desligar aqui. Minha opinião é que trocamos o CI de besta. É... Mas não dava... Também eu acho que não dava pra gente ter muita certeza. Sem trocar esse CIzinho aí, viu. O que que vamos fazer agora? Vamos ter que dar uma olhada nesses periféricos aí do CI. Sem a blindagem. Ele tá sem a blindagem, né. Mas eu acho que não deveria influenciar tanto assim, não. Até mesmo porque antes da gente mexer ele tava... Mais ou menos uma coisa, né. Tava mais ou menos uma coisa. Não vamos ficar inventando muita história, não. Se houver uma evolução é pouco e a gente vai conseguir decifrar. Vamos ter que dar uma olhada aí na... Vou dar uma olhada aí no data... No esquema. Tá sem o esquema aí. E vamos ter que ver o que que pode ser que tá na... Que periférico dele que tá com problema aí. O que eu tô com vontade de fazer agora... O que eu vou fazer agora é tirar o... A conexão do microcontrolador que vai ali no CI de áudio, né. Quem faz esse controle de volume é o microcontrolador. Ele manda um sinal DC pro circuito integrado. E se ele for maior ou menor ele aumenta ou diminui o volume, né. Então eu vou fazer isso manualmente. Com um potenciômetrozinho. Se funcionar, a gente já isola mais um problema. Talvez seja... Talvez não. Se funcionar desse método, o problema é na conexão do microcontrolador com o CI. Não necessariamente microcontrolador. Pode ser alguma peça no caminho. Se não funcionar, aí é algum periférico mesmo. Ou talvez alguma bobininha aí no seisinho, né. Pelo menos a gente já sabe que o CI tá funcionando, né. A gente fica pesquisando muita coisa aí... Nos periféricos sem saber se o CI tá bom ou não. Uma questão de ordem, né. De ver o que a pessoa prefere fazer. Mas vamos lá. Agora eu já sei que o CI tá bom. Ele tá funcionando legal. Então vamos pesquisar nos periféricos. Vou dar uma olhada aí nesse microcontrolador aí. Substituir ele por um potenciômetro. E vamos ver se a gente vai ter alguma evolução. Vamos lá. Bom, eu fiz a adaptaçãozinha aqui, ó. Eu tirei tanto o controle de volume feito pelo microprocessador, né. Tanto quanto pela placa de mudo. Tá até aqui solta, ó. Tá vendo? E coloquei um potenciômetro ali no pino que controla o volume. Que é esse aqui. Vamos dar uma olhada. É esse aqui, ó. Aqui liga a placa de mudo e aqui liga o processadorzinho. O processador, ele joga uma tensão variável. Que aumenta e diminui o volume. Que é... Ele joga a tensão variável nesse CI que faz o... O aumento e diminuição de volume. Deixa eu só abaixar um pouco aqui. E esse PPI aqui é a placa de mudo. Ele joga pro terra aqui, né. Quando ele... Até que tá fora de sintonia. Ele joga pro terra e... O som desliga do CI, né. Desliga o som no Czinho. Então o que eu fiz? Eu liguei aqui o potenciômetro. Liguei o outro lado no terra. E o outro lado no VCC. Pra gente testar. Pra ver se é o problema aqui na... Tensão que chega do microprocessador, né. Se a... Se eu sei funcionar com o potenciômetro, então... Beleza, né. Tem algum problema na linha aqui do... Do microprocontrolador. Se não, aí fica mais difícil. Porque a gente vai ter que procurar aqui no meio o que é que pode ser. Aí depois eu vou pensar... Se for esse caso, aí eu vou pensar o que pode ser, né. Vamos lá. Ó, vamos... Acho que já tá melhor assim a luz, né. Esse celular aqui é novo. Ó, vamos lá. Vou mexer aqui, ó. Baixou o volume. Ele tá com ruído no fundo. O que não é legal, né. Vamos subindo o volume. Vamos subir mais. Tá no máximo. Quando eu senti o primeiro tremor lá no... Então... É... Nós temos um outro problema por aqui. Porque a televisão não estava... Esse aqui é o volume... Perdão. Tá baixo da televisão. O volume máximo tá baixo. Mas, na verdade, eu acho que tá a mesma coisa que tava antes, né. Então, o que que eu vou fazer aqui? Já sei que o problema não é na linha do processadorzinho, né. Então, deve ter algum outro problema. Como ele tá com esse ruído esquisito de fundo... Eu vou fazer uma checagem nesses capacitores aqui de... Eletrolíticos. Por exemplo, esse aqui, talvez... Nem precisar. Esse aqui, talvez, não seja tanto suspeito, né. Porque a gente já tá jogando uma tensão... Do VCC aqui, né. Mas esse cara aqui, ó. Que faz o VCC. Esse cara aqui, eu também quero dar uma olhada nele. Esse aqui, eu também vou trocar, né. Não vou deixar ele aí. E se tiver mais alguma... Algum filtro por aqui. Tem outro VCC aqui. Aqui, ó. Eu vou trocar todos esses caras aqui, porque... Se não... A gente não vai ter certeza das coisas, né. Esse aqui, talvez, não influenciaria... No áudio. Porque ele é o controle de ganho, né. Então... Aí, se não for nenhum desses capacitores... Aí, começa a ficar mais complicado, né. Porque aí, a gente vai ter que começar a... Sair trocando peça. Porque não tem como testar por aqui, né. Ó. De repente, trocar alguma bobina aqui. Tem que fazer uma análise. Essa bobina aqui, eu acredito que esteja de boa. Essa daqui, ó. Porque a gente tem imagem na televisão e tá legal. A imagem tá boa, né. E é isso aí, né. Vamos fazer isso daí. Depois, se não der certo, aí a gente vai... Prosseguindo aí, né. Mas essa televisão aí tá... Tá sapeca. Tá me fazendo aparecer um trocador de peça, né. Fazer o quê, né. Acontece. Vamos lá. Então, turma. Eu vou... Eu vou trocar esse cara aqui mesmo. Eu não tenho certeza. Eu não tenho o datasheet desse componente. Mas esse aqui pode ser que seja o detetor de som. E não como que eu tava... Tava imaginando que ele fosse o detetor da frequência intermediária, né. Que vem aqui, passa por aqui, detecta. E aí depois a gente separa o áudio e o vídeo. Mas eu não tenho certeza. Tô achando que esse pode ser o detetor de som. É ruim, né. Sem o datasheet do componente fica complicado. Aqui, ó. Eu acho que esse aqui é o detetor do... Que vem ali do filtro, né. Vem do filtro, passa por aqui e faz a deteção. Então, eu vou até trocar esse cara aqui. Isso me ocorreu só agora. Porque, como não tava dando certo, né. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá meio baguncinha, mas... Vocês entendem, né. Ó, aqui, ó. Esse cara aqui, ele tava meio ruim. Tá meio inchadinho e na hora tava bem sujo. Quando eu removi ele, agora ele já secou, né. Aí. E é um filipzinho. O filipz costuma ser bom, mas às vezes eles dão umas mancadinhas. Mas... Também já é muito velho, né. Deve ter quase 40 anos. É difícil exigir alguma coisa. E eu troquei também esse cara aqui, que é o do bypass do som. Parece que não tá ruim, né. Mas eu fiz a substituição desses dois e não resultou, não. Esse cara aqui e esse cara aqui. Mas, enfim, vou trocar esse cara aqui. Provavelmente. Se ele for o do som mesmo, né. SF, geralmente, é da deteção aqui, ó. Mas eu acho que aqui é meio diferente. Então, eu vou fazer a substituição dele. E... Se for o mesmo do som, provavelmente vai resolver, né. Aqui, ó. Eu retirei o componente. Esse aqui é o original. Esse aqui é o que vai ser substituído. Ou que vai substituir, né. Esse aqui, ó. Ele... Tá vendo que ele tem aqui, ó. Ele tem um componentezinho. Geralmente, esse componente, ele estraga. Mas quando ele estraga, geralmente, ele fica preto. Nesse caso, ele não está preto. É... Então... É... Eu não sei, não. Se vai ser ele o problema, viu. Eu espero que seja, realmente. Mas... Não tenho muita certeza, não. Só substituindo pra saber. Olhando assim, eu diria que não é, não. Mas vamos lá, né. Vamos ligar... A TV sem o componente. Pra gente ver... Só pra gente ver o que vai acontecer. Eu espero que não tenha som. Pode ser que não tenha som nem imagem, né. Caso não tenha som nem imagem... Claro, o ruído vai ter, né. Deixa eu mudar de canal aqui, três. Ah, tem... Ué, tem som e imagem. Eu não esperava, não. Eu não esperava que tivesse som e imagem. E aí, o som até que tá bom, ó. Aliás, o som está bom. Será que a Chype colocou um componente que não precisava? Eu vou tentar sintonizar aqui, peraí. O que são as suas apostas? Você acha que ficaram bom? Ó, tô aumentando o volume aqui, ó. Eu sabia, eu sabia que não era verdade. Agora ficou legal, hein. Volume bem alto. Esse... Eu não sei exatamente o que que faz esse... Esse trafinho aí. Ele estabilizou bem o som. Eu tentei... Eu acabei não gravando, mas eu tentei sintonizar sem o trafinho, né. Meu nome é... E o som tava... O som não sintonizava, não. Agora com esse trafinho novo que eu tirei da sucata... Meu nome é... Fechar a TV, né. Limpar. Vou limpar as soldas aqui que ainda tão sujas. E fechar a TV... Voltar, né. Eu tô com o potenciômetro aqui. E quebra logo no primeiro vídeo. Olha lá, é o... E vamos ver se não vai aparecer mais nenhum defeito, né. Quando eu conectar o som ali, né. Não sei, tudo é possível. Eu já falei que... Não é pra deixar a televisão ouvir que é só fechar ela que ela tá pronta. Que ela sempre dá um defeito. Mas, vamos ver, né. Mas ficou legal, hein. Ficou jóia. Vai ficar jóia essa TV. E ainda vou poder recuperar a outra com essas catas aí que eu achei. Mas vamos lá. Vou fazer mais uns testezinhos aqui e fechar a TV. Eu estou na dúvida de qual dos botões está melhor. Eu falei que eu consegui um botãozinho melhor, né. Eu tô um pouco na dúvida. Esse aqui, ó. O que tá na televisão é esse aqui. Ele tá meio gasto aqui, ó. Mas o freezer tá muito legal. Esse outro aqui... Ele tá mais brilhante. Não é muita coisa mais brilhante também, viu. Mas ele tá mais... Você não chega... Você vê que tá gasto, mas não chega a perceber a... O plástico no fundo, né. Que nem esse aqui, ó. Esse aqui já tá até meio... Sem brilho, né. Parece que o plástico tá chegando no plástico. Só que... O freezer tá muito ruim. Tentei limpar já esse aqui, mas tá ruim. Ele tem um... Um descascadinho aqui, ó. Eu acho que eu vou deixar o antigo mesmo. Esse aqui ele tá gasto. Esse aqui ele tá danificado, ó. Então eu vou deixar o... Eu vou deixar o antigo mesmo. Não vou colocar esse aqui, não. Vou deixar o antigo. O antigo tá gasto, mas não tá danificado. Eu ainda acho que... Uma peça gasta é melhor do que uma danificada. Não sei, né. Na minha opinião. Nada aqui dá pra ver que ele tá bem gasto, né. Caiu tudo. Bom, eu vou deixar esse aqui mesmo. Aí, ó. Quem acha que acabou, tá vendo? Tem jeito. A televisão vai assim mesmo. Vai aparecendo uns defeitinho aqui, defeitinho ali. A gente vai ter que consertar, né. A TV, depois de uma meia hora, ela começa a querer pular tela. Até aparece problema no sincronismo. De repente... De repente pode até ser. Mas eu já vou explicar que eu acho que é improvável. E... Aí quando dá uma meia hora, ela começa a pular. Começa a fugir a frequência. Você ajusta a frequência do vertical, né. Aí ela volta a desajustar. Aí você ajusta mais um pouquinho. Depois ela volta a desajustar. Até que chega no limite aí. No limite de ajuste. E a televisão começa a fugir a frequência. Aqui ela já tá ajustada no máximo, tá vendo? Tá mais ou menos uma hora ligada. E tá pulando bastante a tela. Bom... O que a gente pode dizer aqui? Que a gente trocou os capacitores da etapa da potência, né. Dificilmente isso aqui é problema na etapa de potência. A potência geralmente dá problema na linearidade. Ou na... Onde dá problema na potência, né. Linearidade ou altura. Lembrando que a fonte também faz parte, né. Do circuito de potência. Mas nesse caso aqui, não... Pulando assim até pode ser de repente a potência. Fuga de um transistor, alguma coisa. Mas é difícil. É difícil. Geralmente fugas elas diminuem a altura, né. Ou perde linearidade. Alguma coisa do tipo. Porque ela sai de polarização. Mas enfim. É improvável que seja na parte de potência. Então sobra dois circuitos. O oscilador e o sincronismo, né. O sincronismo até pode ser. Mas isso aqui... Geralmente o sincronismo a gente espera que... A tela ela... Ela fique instável. Não fique pulando. Ela fique instável. Ela... Só se ele não estiver operando, né. Se o sincronismo não estiver operando. Isso pode acontecer. Mas geralmente... Mesmo sem operar. Ele... Geralmente a tela ela vai descendo devagarzinho. E volta. Ou ela vai descendo devagarzinho. De repente pula. Ou dá uns três, quatro pulinhos. Mas as margens às vezes se estabilizam ou não. Isso aqui tá muito cara de ser problema no oscilador. Ele tá perdendo a frequência. Esse oscilador, né. Então... É... Essa TV aqui. O oscilador dela é feito por um circuito integrado. É um circuito integrado. Só que ele tem uns... Componentes auxiliares, né. Pra ajudar nesse... Nesse oscilador aí. Pra fazer ele funcionar, né. A gente vai... Vamos dar uma olhada no esquema. E vamos ver o que... O que a gente consegue decifrar desse oscilador aqui. Das TV aqui. Vamos dar uma olhadinha no esquema. Bom, temos aqui então o nosso seisinho aqui, né. O que faz a... O oscilador e a separação de sincronismo aqui. Da vertical e horizontal. Então... É... Aqui embaixo temos o horizontal. Só pra gente dar uma olhada, né. Saída do horizontal. Que é o oscilador horizontal. Ele vem pra cá. Pro pré. Tá vendo? Aí eu tenho o transformadorzinho. Normal. Do alto da TV. E o amplificador final aqui do... A saída horizontal, né. Temos o VCC do CI. O H. O oscilador horizontal, né. Que a gente faz o ajuste aqui da frequência. Tem esse FBT. Não sei exatamente pra que que serve. Lembra que a gente não tá sem o CI do... Sem o datasheet do CI, né. Então... A gente meio que vai tateando aqui as coisas. Detetor de fase do horizontal. A entrada de vídeo. Porque o sinal de sincronismo, ele vem com... Ele vem da emissora, né. Que vem junto com o sinal de vídeo. Então depois que a televisão separou o vídeo e o áudio. Ele vem pra cá. Ele entra aqui no Czinho. E aí esse Czinho pega o sinal de vídeo. E separa o que é vídeo e o que é sincronismo. Da... Da imagem, né. Aí aqui tem a saída do sincronismo. Do sincronismo. Aqui ele vai... Esse PP5 aqui ele vai lá pra aquela plaquinha de silêncio. Provavelmente vai fazer um timer. Quando fica fora do ar, né. Porque se tá fora do ar não tem sinal de sincronismo. Então ele sabe que tá fora do ar. Aí ele vem. Entra aqui de novo no CI. Foi uma realimentação. Tem esse pino 17. Pino 1. Não tem identificação de nada. O 1 deve... Não. O 1 não é o terra não. O 9. 9 hold down. Bom, enfim. Vamos partir aqui pra parte vertical que nos interessa. Pro vídeo não ficar muito longo também, né. Ó, temos o Vout. Que é a saída do vertical. Ele vem pra cá, ó. Pra etapa de potência. Que ele faz esses dois Czinhos. Que faz a potência aqui, ó. E sai aqui na... Na defletora. Temos o Vcc. E aqui temos o oscilador vertical. O V oscilador, né. Que provavelmente faz um... Vamos ver pra onde que vai isso aqui. Isso aqui... Ele vem pra cá. Aqui vem... Ele vem da saída de vídeo. Bom, enfim. É... A gente tá com problema na frequência. Depois a gente pode até ver melhor isso aqui. A gente tá com problema aqui na frequência, ó. A frequência aparentemente se... Aparentemente não. Com certeza, né. Se faz através desse pino 8. E a gente tem bem aqui, ó. Esse... Potenciômetro que faz o ajuste da frequência do vertical. Que nem tá escrito aqui, né. Então, a gente... Se a gente tem um problema aqui no oscilador. A gente deve ter um problema nesse circuito aqui. Esse circuito já tem um capacitor aqui. Que provavelmente... É... É o problema, né. Grandes chances de ser ele. Se ele estiver variando, a frequência vai variar com certeza. A gente não vai conseguir ajustar, né. Porque o capacitor sempre é um... É um item problemático nos circuitos, né. Nem... O resistor pode até ser, mas eu acho mais difícil. Ainda mais que o resistor ele aguenta mais, né. Eles não são tão antigos assim. Então, a gente pode começar a desconfiar desse cara aqui. É o que eu vou fazer. Eu vou fazer a troca dele. E vamos ver como que vai ser o comportamento da televisão. Mas eu confesso que aqui, ó. Eu tenho que analisar melhor o que é isso aqui, ó. Ah, não. Ele vai pro terra, ó. Aqui, ó. É só um capacitorzinho que vai pro terra. Era bom a gente trocar esse cara aqui também, ó. Esse 2.235 volts aqui, né. Ele provavelmente estabiliza alguma coisa no... Pro circuito integrado. Esse... Tá vendo? Esse circuito que vem aqui... É independente desse cara aqui. Porque a gente tem um terra aqui no meio. Eles só estão ligados... Só esse circuito e esse circuito estão ligados num terra. Só isso. Mas eles são independentes. Independentes nesse ponto aqui. Pode ser que ele venha aqui pro CI e faça alguma outra coisa. Não sei, né. Mas assim, esse... Esse pino aqui, ele só vai ligado num capacitor que vai ligado num terra, né. E que também, no caso, é importante pra estabilizar alguma coisa. Ah, é de tântalo, ó. Um capacitorzinho de tântalo. Esse T.A. Esse T.A. aqui. Acredito que seja de tântalo. Que... Que esteja indicado. Mas a gente faz a troca dele... E desse outro... Desse outro capacitorzinho. E aí, vamos ver se... Se o problema continua ou se ele para, né. Então, vamos lá. Vamos fazer a troca dele. Aí, ó. A televisão tá bem estável. Já faz uns 40 minutos que tá ligada. 100% estável. Não perde estabilidade. Ficou legal. E... Mas eu me surpreendi novamente, viu. Porque... Não era aquele capacitor da frequência lá. Tá ruim, né. De ver, tá pulando. Não tem jeito. Gravar essas telas assim, não tem jeito. Ela fica... Passando aquela faixa. Mas a... Acontece que o... Não era aquele capacitor da frequência. Já vou mostrar no esquema. É... Mas eu troquei esse carinha aqui, ó. Eu acho que eu já tinha falado que eu ia trocar ele também. Que poderia ser uma possibilidade. Capacitor de um micro. É esse daqui, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Ah, peraí que eu... Tô no lugar errado. Esqueci de... Jogar o esquema aqui pro lugar certo. Peraí, turma. Peraí, 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 peraí. Eu já tinha ventilado a hipótese de ser esse cara aqui. Esse cara aqui, quer ver? Aqui, ó. Foi esse cara que eu troquei. Só ele? Porque ele faz uma... Uma realimentação. Tá vendo? Ó, ele sai aqui, ó. Ele sai aqui do sincronismo. Tá vendo? De sincronia. Ele vem aqui pra cima, ó. E ele entra... Ele passa por esse capacitor aqui. E entra de novo aqui no chip. Eu não sei pra... Pra onde ele vai. Não tem o datasheet. Não tem nada desse chip aqui, desse componente. Mas acontece que ele tá relacionado. A gente pode ver que tá relacionado, né? E... Se não fosse... Caso não fosse ele, eu ia dar uma olhada nesses dois caras aqui, né? Que pode ser. Eles fazem alguma integração aí de sinal. E... Ou então, talvez, de repente, fosse esse capacitor de Tântalo aqui. Mas eu... Eu achei que esse... Eu achei esse cara meio suspeito. Porque ele faz essa realimentaçãozinha. Bem, vem, vem pra cá. E ele faz o acoplamento, né? Da realimentação. Então, se ele não tiver muito bom... Ele tiver com capacitância baixa. Perdendo capacitância, ele pode dar algum problema. Então, eu arrisquei nele. E deu certo. Esse cara aqui, que eu tava suspeitando bastante. 511. Ele já tinha sido trocado, já. Eu já tinha trocado. Mas tá aí, ó. Televisão. Muito estável. Eu não tô transmitindo o som, porque... Eu faço assim pra ver se melhora a tela. Porque eu tô querendo testar só a estabilidade, né? Da televisão. Olha só, turma. A televisão cresceu. Cresceu. Na verdade, isso aqui é uma outra televisão. De 20 polegadas. Mesmo modelinho, né? Dezenove... Dezesseis, noventa. Perdão. Vinte e noventa. E... Que é de 20 polegadas, né? Eu acabei comprando essa TV aqui num lote. De televisões, né? Com um videocassete, outra televisão. Vou fazer um vídeo deles aí, assim que possível. Não reparem muito na bagunça, que eu tô mexendo aqui nas coisas aqui, na sucata. Tô vendo tudo que eu posso resolver antes do fim do ano. Mas eu tô... Enfim. Eu já comprei essa televisão aqui. Especificamente por causa de um detalhe aqui. Não é por causa do controle remoto. Porque o controle remoto eu já tinha comprado, infelizmente, né? Podia ter até usado essa TV. Mas eu comprei por causa disso aqui, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Ó que legal, hein? Esse aqui é um manual... Desse modelo mesmo de TV. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu abrir ele em cima da televisão aqui. Peraí. Ó. Tá vendo, ó? R$14,90. É o manual desse modelo de TV. Esse é por 14, por 20, por 16, né? Essa aqui é de 20. E esse aqui é o do modelo com controle remoto. Então, eu consegui o manual dela. Esse manual aqui, acho que é... É muito difícil. Desse do modelo com controle remoto é bem difícil. Tem o selinho aqui, ó. Aqui é da minha televisão, 20, 90. Esse aqui não é o número de série da televisão. Apesar daqui dizer série A, mas não sei... Não sei o que significa esse número, mas não é o número de série. O número de série dessa TV é 8,5, alguma coisa, né? Não me recordo agora. Mas é legal, né? Ficou... Tem um manualzinho. Eu devo ter mostrado aí na exibição da televisão. Então, não vou me ater muito. Só para dizer como que eu consegui o manual. E agora essa televisão eu vou fazer uma coisa que eu não gosto. Realmente me incomoda muito isso aqui. Que é retirar peças de uma televisão e pôr na outra. Não sei que seja de sucata, né? Mas essa TV aqui não é exatamente uma sucata. Ela tá bem judiada. A gente pode ver que não tem... Tem a tampinha aqui, mas ela tá todo quebrado. Não tem mais o ganchinho que prende aqui, nem aqui nas dobradiças, né? O controle também tá bem estrupiado, ó. Cheio de durex. Tá quebrado aqui, ó. Porque a pessoa que usou isso aqui não passou vontade, né? Que nem eu falo. E tem essa tampinha de trás. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tampinha de trás. Pra pôr na minha TV. Eu não gosto de fazer isso, cara. Realmente eu não gosto. E tirar de uma TV, eu não sei, me incomoda. Me incomoda muito. Mas eu vou... Como essa TV aqui é quase uma sucata. Eu nem sei se eu vou ficar com ela. Eu queria ficar com ela, mas ela tá... É... Muito... Falta de espaço. Muito grande, né? Não tem muito... Muito espaço, né? Não tem muito espaço. Então eu vou acabar fazendo isso. Eu vou acabar vendendo ela como sucata mesmo. Eu vou pegar aqui essa tampinha de trás pra mim. E eu vou pegar também essa daqui, ó. Esse plastiquinho aqui, ó. Colocar lá na outra. O botão não, o botão... O botão até parece que tá em melhores condições, mas não vou trocar o botão não. Essa TV aqui, ela tá meio detonadinha, ó. A gente não tem a... O vidro aqui da frente. Tá com o controle remoto quebrado aqui, ó. Tá sem a tampinha aqui. Aqui do lado também, ó. Já tá quebrado o gancho, tá vendo, ó. Não tem mais o prendedor aqui. Aqui em cima também tá bem ruim, ó. Aqui eu acho que até dá pra tirar alguma coisa que puseram em cima. Agora isso aqui eu acho que é... Isso aqui foi alguma coisa que passaram e estragou a pintura. Isso aqui não vai sair, não. Então essa TV tá bem detonada. Ela tem antena, tudo, né? É aquela coisa, ela fica no intermediário. Ah, não. Isso aqui não é da antena, não. Aqui tem antena e ela tá de 14 que eu tenho. Mas assim, ela não tá quebrada, não tem nada quebrado, né? O rapaz que vendeu essa TV, ela falou que tá funcionando, não sei. Pra mim também não importava muito. Vamos ver se liga. Vamos ver se... Deixa eu tirar um pouco a luz. Vamos ver se tá... É que... Opa. É que no... Não vai aparecer. A imagem... Ah, não, apareceu. Tá demorando um pouco, mas tá aí. Nossa, muito bonita, viu? Essa TV... Grande. Assim, não parece que tá embaçada. Aqui no... Com um chiado na imagem, né? No... Estática aí, né? Sem nada sintonizado. Não dá pra fazer uma avaliação boa, né? Mas assim, eu diria que tá legal. Não tá esverdeado. Parece que não tem... Não tá embaçado. Bem legal a TV. O som não dá pra gente testar, né? Porque ela... Ela fica em silêncio quando não tem nada sintonizado. Bom, só pra gente fazer uma análise final aqui da televisão, né? Fazer um teste final. Bom, tá aí, ó. Já coloquei o vidro. Controle remoto. Vamos ver se ele tá funcionando direitinho, né? Contraste. Tudo nos seus conformes. Devo colocar um vídeo pra gente ver a tela em animação. Cadê o nosso vídeo? Tá aqui, ó. Volume. Mudo. E tem um mudo aqui, ó. No controle remoto. Se a gente mudar de canal, ó. Se não tem sintonia nenhuma, ó. Ela fica mudo. Você pode aumentar o volume. Diminuir. Não vai nada. Então a plaquinha de mudo tá funcionando. Opa! Power. Eu volto pro canal 2. Ok, normal. Então a gente pode dizer que o 3.1 tá funcionando bem. Eita, mas eu fiz besteira aqui. Tá aí, ó. Saturação. A gente já viu na demonstração, né? É mais pra fazer uma... Como eu ainda não fiz o vídeo de demonstração, né? Tô terminando de arrumar. Tá aí, ó. Contraste. Muito boa a imagem da televisão. Muito linda. Brilho. E é isso aí, né? Eu acho que... Essa televisão aqui deu um trabalho. O problema da televisão, na verdade, era... Essa bobininha, né? Pode me enganar uma vez, mas não duas. E tá aí. Essa aqui já foi, já era, né? Lixo. E tá aí, né? Acho que por esse vídeo é isso, turma. Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa televisão. Eu acho que ficou muito legal. Ficou completinho. A gente pegou alguns itens de outras televisões, outras sucatas, né? Mas é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já tiveram uma dessa TV aí, me digam aí nos comentários se quiseram ter e não puderam ter na época, né? Porque era caro. Digam aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram do vídeo. Se está legal. O que a gente poderia melhorar. Eu vou respondendo aí, na medida do possível aí. E até o próximo vídeo, turma. Valeu, muito obrigado, hein? Tchau, tchau.